R.P. de Versões Diferente dos Iguais Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo muito Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de ter Na minha história fez que eu ouvi assim Na vida real, o maior que não sou eu Ganhar algo e perder a mim Está no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Repete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de ter Na minha história Cristo é um vocinho e na vida real Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor É, repete, divulgações diferentes dos iguais Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Repete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu RP Divulgações Jesus em primeiro lugar DJ Joga-se O DJ Gostão do Brasil E que é difícil acreditar Quando o vento é contrário Quando tudo passa a dar errado Quando não se vê mais solução E o barco perde a direção É difícil acreditar Em meio a uma tempestade Quando o medo vem e a maldade Faz de tudo para nos matar É normal achar que é o fim Que tudo acabou Que Deus se esqueceu de ti Mas no momento certo ele sempre vem Pra acalmar o mar Fazer o vento cessar É dele a autoridade E não esquece o filho no meio da tempestade O mestre está chegando aí E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Em sua boca tem palavra de vitória pra te dar O mestre está chegando aí E o controle de tudo está em suas mãos Toda esse tremendo vai passar Jesus está chegando pra acalmar O minhas medo ele tem milagre pra te dar É normal achar que é o fim Que tudo acabou Que Deus se esqueceu de ti Mas no momento certo ele sempre vem Pra acalmar o mar Fazer o vento cessar É dele a autoridade E não esquece o filho no meio da tempestade O mestre está chegando aí E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Em sua boca tem palavra de vitória pra te dar O mestre está chegando aí E o controle de tudo está em suas mãos Toda esse sofrimento vai passar Jesus está chegando pra acalmar Não tenha medo ele tem milagre pra te dar Eu sei Não existe impossível Que Deus não possa fazer Tudo desiste A voz do meu Senhor A tua fé movimentou Dos céus ao teu favor Ele vem Ele vem O mestre está chegando aí E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Em sua boca tem palavra de vitória pra te dar O mestre está chegando aí Se o controle de tudo está em suas mãos Tudo está em suas mãos Tudo desiste O mestre está em suas mãos E não tem mais revolto que possa impedir Ele vai caminhando sobre o mar Se o controle está chegando pra acalmar R.P. Divulgações. Diferente dos iguais E a gente joga-se, o que te gosta do Brasil E o que bate na cabeça, não vá desistir Jesus não disse que seria fácil Mas disse que com fé poderia fazer Coisas maiores e impossíveis É a tua fé que morra o sobrenatural E faz também o sonho se tornar real E quantas coisas eu passei também E achei que não iria suportar Mas em dias de notas eu planei E o Senhor me ajudou a superar Quando a força acabar Quando o deserto chegar Lame ao Senhor que lhe responde Faz pequeno erro para te garantir Quando o medo o cercar E nada puder fazer É só olhar pro alto e você verá Que sem Deus cuidando de você R.P. Divulgações. Diferente dos iguais E quantas coisas eu passei também E achei que não iria suportar Mas em dias de notas eu planei E o Senhor me ajudou a superar Quando a força acabar Quando o deserto chegar Lame ao Senhor que lhe responde Faz pequeno erro para te garantir Quando o medo o cercar E nada puder fazer É só olhar pro alto e você verá Que sem Deus cuidando de você Quando a força acabar Quando o deserto chegar Lame ao Senhor que lhe responde Faz pequeno erro para te garantir Quanto o medo o cercar E nada puder fazer É só olhar pro alto e você verá Que sem Deus cuidando de você Eu sei que sem Deus cuidando de você É só olhar pro alto e você verá É só olhar pro alto e você verá Quem tem despedido de você Quem tem despedido de você Quem tem despedido de você Que sem Deus cuidando de você Que sem Deus cuidando de você Que sem Deus cuidando de você Ali estava bem Fez em cativeiro Esperança já não tinha Só a triste solidão E o vazio do coração Como aquele passarinho Que não vai voltar pro ninho Que não vai voltar pro ninho Destinado a passar a vida Dentro da menor E olhando a liberdade De outros pássaros agora Eu estava condenado Preciso em tantos pecados De repente um homem Se aproximou de mim E o que era cativeiro Hoje é liberdade Ele abriu aquela conta Para eu sair Ele me fez o que jamais achei que alguém Faria por mim Faria por mim Se hoje canto É porque o preço ele pagou Se hoje sou alguma coisa É por causa do meu Senhor Senhor R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Como aquele passarinho Que não vai voltar pro ninho Destinado a passar a vida dentro da menor E olhando a liberdade De outros pássaros lá fora Ele estava condenado Preciso em tantos pecados De repente um bom homem Se aproximou de mim E o que era cativeiro Hoje é liberdade Ele abriu Ele abriu aquela porta Para eu sair Ele me fez o que jamais achei que alguém Faria por mim Faria por mim Se hoje canto Se hoje canto É porque o preço ele pagou Se hoje sou alguma coisa É por causa do meu Senhor 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 Se hoje canto É porque o preço ele pagou Se hoje sou alguma coisa É por causa do meu Senhor 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 Hoje eu sou livre Jesus, me liberta Jesus, me liberta Jesus, me liberta Jesus, me liberta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserto de frente pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, comece essa obra, traz o meu posto pro olho, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as vacúas e passeia do morão. Ai, 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 ai Amorada, aia, trabalha Espírito Santo e a minha casa Se precisa fazer reforma pode quebrar tudo Pra fazer morada, aia, 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 aia É RP divulgações, diferente dos iguais Isaac Gaspel Produções, esse sim, é moral Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Concerto da frente pra você ficar, aia, aia Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Na palha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Na palha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma pode quebrar tudo Pra fazer morada Aia, 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 aia Aia, 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 aia RP divulgações, diferente dos iguais Eita, será que eu tô vendo o Isaac? Ou essa música mesmo? Isaac Gaspel Produções, esse sim, é moral A tua história foi escrita para me inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca que te deixava te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias dublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer R.P. Divulgações Diferente dos iguais Isaac Gaspio Produções Esse sim, é moral Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias dublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te muda De tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E deixa ele trabalhar E enquanto ele te muda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra vocêônca É pra você crescer Eita, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? RP Divulações, diferente dos iguais Oi, questão de segura Eu fui atingido em sequência, eu caio no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acerei Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Deita espaços, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se a pó em meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se a pó em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pó em meus ombros não solta, nós vamos lutar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não passará Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus pra dar Dizendo Filho, espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Pois eu sou fiel pra realizar Quem começou a obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Não tarda Não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele vela Na sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Cumprirá Esta linda obra Que ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a tua obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve, não haverá R.P. de Vulações Diferente dos iguais Eita, será que eu tô vendo o Isaac Com essa música mesmo Isaac Cláspio Produções Esse sim é moral Deixei as festas noturnas Abandonei os meus amigos O carro de pesca que eu tinha Eu também deixei A bebida que era meu fraco Eu tive que mandar embora As roupas extravagantes Desfiz na hora Falaram que fiquei louco Troquei tudo por nada E se nada é o suficiente Pra ir na nova morada Troquei as noites Troquei as noites de insônias Por um descanso de rei Troquei os falsos amigos Verdadeiro Só o que eu achei Troquei as minhas fraquezas Pela fé que eu encontrei Minhas fés que sou de São Brancas Com Jesus eu me abracei R.P. de Vulações Diferente dos iguais A bebida que era meu fraco Eu tive que mandar embora As roupas extravagantes Desfiz na hora Desfiz na hora Falaram que fiquei louco Troquei tudo por nada E se nada é o suficiente Pra ir na nova morada Troquei as noites de insônias Por um descanso de rei Troquei os falsos amigos Verdadeiro Só o que eu achei Troquei as minhas fraquezas Pela fé que eu encontrei Minhas fés que sou de São Brancas Com Jesus eu me abracei Minhas fés que sou de São Brancas Com Jesus eu me abracei R.P. de Vulações Diferente dos iguais Eita, será que eu tô vendo o Isaac? Ou essa música mesmo? Isaac Góspel Produções Esse sim é moral Tentei te observando Esses dias eu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um lábio lindo grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau Ao dia alegre Estou aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei Quando você não está bem Quando você não está bem E sei Que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau Ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau Ao dia alegre Estou aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim E eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Estou aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro No dia mau Ao dia alegre Estou aqui pertinho R.E.R.P. Divulgações Diferente dos iguais 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 Isaac Cospe Produções Esse sim É moral Música 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 Isaac Cospe Produções, esse sim é moral Música 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 Música